Eu era o comandante da Área 51. Eu mentia e dizia que nunca tinha trabalhado lá. É a mais famosa base militar secreta no mundo. Nós aceitávamos estas condições. Mantenha a boca fechada. Sua vida e outras vidas dependem disso. Agora, os homens que trabalhavam na Área 51 contam suas histórias pela primeira vez. Houve uma grande quantidade de informações erradas alimentadas pela curiosidade natural das pessoas. Quem não sabe o que está acontecendo quer descobrir. Os Mistérios da Área 51 Atenção, instalações da Força Aérea Americana A CIA nunca admitiu e nunca irá admitir que existiu uma Área 51. Ponto final. Criada pela CIA em 1955 para desenvolver e testar os projetos militares mais secretos dos Estados Unidos, a Área 51 recebeu o nome de uma coordenada em um mapa. Embora oficialmente ela não exista, imagens atuais de satélite do deserto de Nevada mostram sete pistas e mais de 25 hangares. Envolta em segredos, o acesso sempre foi muito restrito. Mas finalmente, os primeiros programas que deram início a tudo estão sendo liberados e lembranças podem ser trazidas à luz. Era uma verdadeira guerra fria. Havia bombas nucleares destinadas a todas as grandes cidades. E era como se fossem duas pessoas. Quem vai dar o primeiro soco? Muitas vezes, a democracia tem de dar lugar ao controle rigoroso dos militares para que se possa realizar algo que permita que seu país sobreviva. E era assim que todos pensávamos, imagino. Quando tínhamos uma reunião, lápis e papel não eram permitidos. Os pilotos não podiam conversar entre eles. Nada era escrito. Ficava tudo em nossas cabeças. Quando entrávamos para o programa, recebíamos um codinome. Meu primeiro nome era Ken, e o sobrenome começava com C, de Collins. Mas era Colmar, C-O-L-M-A-R. No meu caso, não sou tão curioso. O que era bom no aspecto do segredo. Se eu não preciso saber, eu não vou perguntar. Me disseram, para não me incomodar com o que eu podia fazer, que eu estava liberado pelas mais altas autoridades em Washington. Eles tinham um mecanismo para saber o que eu estava fazendo, o que estava dizendo e para onde estava indo. A base foi construída em torno de um lago seco conhecido como Lago Groom. O lugar oferecia vantagens óbvias. Precisávamos de um bom lugar para pousar, onde pudéssemos pousar de qualquer direção, dependendo de onde o vento viesse, e um lago circular servia a esse propósito. Também era protegido por montanhas em torno dele. Assim, não era muito visível. Liso como vidro. Era inacreditável. Eu podia ir de carro na velocidade máxima e não sentia nenhum solavanco. Era fantástico. O Lago Groom era muito amplo. Havia vários trailers nos quais vivíamos. e havia um prédio comum onde comíamos. Não tínhamos TV nem rádio. Eu não tinha nenhuma mulher. Houve uma mulher que cuidava das finanças da companhia e foi lá e passou uma noite. Foi a única de que ouvi falar. O primeiro nome dado ao lugar foi Rancho Paraíso. Eles achavam que isso ia suavizar o impacto da austeridade. Foi uma tentativa de convencer as pessoas de que não era tão ruim quanto parecia. O encanto da Área 51 é que apenas tinha um trabalho a fazer e que não fosse necessário não ia para lá. Não ia querer ir para lá porque não era grande local de férias. Era um trabalho muito duro. A CIA precisava de um certo tipo de homem para trabalhar na Área 51. Optávamos por ser guerreiros silenciosos. as seletivas de segurança eliminavam as pessoas que gostavam de se exibir. Eu tinha recebido minha primeira credencial de segurança e fui ao cinema enquanto minha esposa foi fazer compras com minha mãe. Estava no meio do filme quando entrou uma mulher, uma jovem da minha idade. e no meio do filme ela me perguntou se eu morava em Las Vegas, há quanto tempo morava em Las Vegas e o que eu fazia. Ela não gostou das respostas. Em meia hora ela se levantou e saiu. Muitas vezes eu me pergunto há quanto tempo ela estava me seguindo, se estava me seguindo ou se era apenas uma das garotas de Las Vegas à procura de um cliente. Nunca vou saber. Não nos disseram o que ia ser. Não tínhamos ideia. Diziam apenas que era extremamente sensível e que não devíamos comentar com ninguém. As entrevistas eram realizadas em quartos de hotel. Um sujeito tinha passado em tudo. Então lhe disseram temos um projeto secreto no Oeste, queremos que trabalhe nele, está interessado? Ele disse tenho que conversar com a minha mulher e eles disseram tudo bem, faça isso. Ele voltou ao quarto do hotel, eles tinham ido embora, fizeram as malas e saíram. Ele nunca mais os viu. O fato de ele ter que perguntar à esposa se podia ou não trabalhar no projeto acabou com suas chances. A Área 51 foi criada para um projeto ultra-secreto chamado Aquatone. Em 1955, homens da CIA, da Força Aérea e de uma divisão secreta da Lockheed vieram ao Rancho Paraíso para começar a trabalhar. Todos nos perguntavam você vai realmente ser voluntário para ser uma cobaia? E a maioria das pessoas não aceitavam, mas eu aceitei. E sabíamos que tínhamos que usar trajes pressurizados. Tinha que ser alguma coisa envolvendo altitude. O sangue ferve acima de 15 mil metros sem pressurização. Então, se você perder a pressurização acima dessa altitude, o traje salva sua vida. Escolheram um fabricante em Boston que fez os trajes sob encomenda. tinham que ser feitos sob medida bem justos. Por isso, fomos ao David Clark que fazia sutiãs para Sears. Houve uma grande quantidade de informações erradas, alimentadas pela curiosidade natural das pessoas. Quem não sabe o que está acontecendo quer descobrir. os mistérios da Área 51. Atenção, instalações da Força Aérea Americana. A CIA nunca admitiu e nunca irá admitir que existiu uma Área 51. Ponto final. Criada pela CIA em 1955 para desenvolver e testar os projetos militares mais secretos dos Estados Unidos, a Área 51 recebeu o nome de uma coordenada em um mapa. Embora oficialmente ela não exista, imagens atuais de satélite do deserto de Nevada mostram sete pistas e mais de 25 hangares. Envolta em segredos, o acesso sempre foi muito restrito. Mas finalmente, os primeiros programas que deram início a tudo estão sendo liberados e lembranças podem ser trazidas à luz. Era uma verdadeira guerra fria. Havia bombas nucleares destinadas a todas as grandes cidades. E era como se fossem duas pessoas. Quem vai dar o primeiro soco? Muitas vezes, a democracia tem de dar lugar ao controle rigoroso dos militares para que se possa realizar algo que permita que seu país sobreviva. E era assim que todos pensávamos, imagino. Quando tínhamos uma reunião, lápis e papel não eram permitidos. Os pilotos não podiam conversar entre eles. Nada era escrito. Ficava tudo em nossas cabeças. Quando entrávamos para o programa, recebíamos um codinome. Meu primeiro nome era Ken e o sobrenome começava com C de Collins, mas era Colmar, C-O-L-M-A-R. No meu caso, não sou tão curioso o que era bom no aspecto do segredo. Se eu não preciso saber, eu não vou perguntar. Me disseram para não me incomodar com o que eu podia fazer que eu estava liberado pelas mais altas autoridades em Washington. Eu tinha recebido minha primeira credencial de segurança e fui ao cinema enquanto minha esposa foi fazer compras com minha mãe. Estava no meio do filme quando entrou uma mulher, uma jovem da minha idade. E no meio do filme, ela me perguntou se eu morava em Las Vegas, há quanto tempo morava em Las Vegas e o que eu fazia. Ela não gostou das respostas. Em meia hora, ela se levantou e saiu. Muitas vezes eu me pergunto há quanto tempo ela estava me seguindo, se estava me seguindo ou se era apenas uma das garotas de Las Vegas à procura de um cliente. Nunca vou saber. Não nos disseram o que ia ser. Não tínhamos ideia. Diziam apenas que era extremamente sensível e que não devíamos comentar com ninguém. as entrevistas eram realizadas em quartos de hotel. Um sujeito tinha passado em tudo. Então lhe disseram, temos um projeto secreto no Oeste, queremos que trabalhe nele, está interessado? Ele disse, tenho que conversar com a minha mulher. E eles disseram, tudo bem, faça isso. Ele voltou ao quarto do hotel. Eles tinham ido embora, fizeram as malas e saíram. Ele nunca mais os viu. O fato de ele ter que perguntar à esposa se podia ou não trabalhar no projeto acabou com suas chances. A Área 51 foi criada para um projeto ultra-secreto chamado Aquatone. Em 1955, homens da CIA, da Força Aérea e de uma divisão secreta da Lockheed vieram ao Rancho Paraíso para começar a trabalhar. Todos nos perguntavam, você vai realmente ser voluntário para ser uma cobaia? E a maioria das pessoas não aceitavam, mas eu aceitei. E sabíamos que tínhamos que usar trajes pressurizados. Tinha que ser alguma coisa envolvendo altitude. O sangue ferve acima de 15 mil metros sem pressurização. Então, se você perder a pressurização acima dessa altitude, o traje salva sua vida. Escolheram um fabricante em Boston que fez os trajes sob encomenda.